Anna May Bullock, popularmente conhecida por seu nome artístico Tina Turner, é cantora, compositora, dançarina, atriz e autora. Ela é uma das artistas de rock femininas mais populares e é conhecida como a rainha do rock. Turner recebeu muitos prêmios Grammy em várias categorias e foi introduzido no Rock Andy Hall Hall of Fame e no Grammy Hall of Fame. Ela já vendeu mais de 100 milhões de cópias de seus álbuns em todo o mundo e é por isso que ela foi nomeada como uma das maiores cantoras de todos os tempos pela Rolling Stone Revista. Mas todo esse sucesso e fama não foi fácil para ela. Ela teve que começar do zero, pois não tinha treinamento formal em canto. Acima de tudo, ela enfrentou uma infância muito difícil. Ela conheceu Ike Turner, com quem se casaria mais tarde, quando tinha 16 anos. Ike a ajudou a ser reconhecida na indústria da música e por muitos anos, ela só cantou duetos com ele. Ela teve um relacionamento difícil com Ike, pois ele era alcoólatra e viciado em cocaína. Ele costumava espancá-la e abusar emocionalmente dela. Ela passou por uma grande queda em sua vida pessoal e profissional depois de se divorciar dele, mas felizmente ela se voltou para o budismo, que a ajudou a se concentrar melhor em sua carreira. Dançarino privado é considerado seu álbum de retorno, que vendeu 20 milhões de cópias e lhe rendeu prêmios de prestígio. Turner é semi-aposentada e assumiu a cidadania da Suíça, onde reside atualmente. Tina Turner nasceu em 26 de novembro de 1939, no Tennessee, Estados Unidos, filha de Zelma Priscila e Floyd Richard Bullock. Seu pai era supervisor de um grupo de meiros. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turner foi separada de seus pais e teve que ir morar com seus avós em Knoxville. Após a guerra, ela se reuniu com sua família em Knoxville e frequentou a Flaggrove Elementary School. Turner tinha talento para cantar desde muito jovem e costumava cantar no coral da igreja. A infância de Turner tornou-se caótica quando sua mãe fugiu por causa de seu pai abusivo. Ela tinha apenas 13 anos quando ele se casou novamente e abandonou ela e sua irmã. Ela foi morar com a avó e trabalhou como empregada doméstica. Ela frequentou a Carver High School enquanto morava com sua avó. Quando Turner tinha 16 anos, sua avó morreu e ela teve que ir morar com a mãe. Ela se formou na Summer High School no Missouri e sonhava em se tornar enfermeira. Tina Turner costumava visitar boates em St. Louis. No Clube Manhattan, ela conheceu seu futuro marido, Icky Turner, e sua banda Kings of Rida. Icky reconheceu seu talento e deu a ela a chance de gravar com ele como cantora de fundo em 1958. Em 1959, ela gravou um vocal fictício para a música de Icky, que mais tarde foi enviada para Juggie Murray, presidente da Sui Records. Icky recebeu uma grande quantia em dinheiro pelos direitos de gravação e publicação da música. Tina Turner e Icky começaram a cantar juntos em 1960. Seu single A Foo In Love alcançou a segunda posição no Hot RB Seeds. Mais tarde, It's Gonna Work Out Finals rendeu sua primeira indicação ao Grêmio. A dupla tornou-se popular e passou a assinar com a Loma Records, uma subsidiária da Warner Bros. Records em 1964. Eles fizeram apresentações ao vivo em todos os Estados Unidos e se apresentaram em shows como Hollywood a Go-Go. Em 1966, ela gravou a música River Deep, Mountain High, que foi lançada pela Phyllis Records. A música se tornou um grande sucesso no Reino Unido, dando a Turner a oportunidade de abrir para os Rolling Stones em sua turnê pelo Reino Unido. Naquela época, os álbuns de Turner e Icky, como Outta Season e The Hunter, estavam ganhando sucesso. Sua revista também se tornou popular em Las Vegas. Esses shows foram assistidos por celebridades como Elvis Presley e Elton John. Ela assinou com a Liberty Records em 1970 e lançou dois álbuns, como Together e Working, Together with Icky. Turner e Icky estavam se tornando populares em todo o país e foram convidados para serem entrevistados e se apresentarem no The Ed Sullivan Show. Em 1974, Turner lançou seu primeiro álbum solo Tina Tours de Country On, com a ajuda de Bollick Sound Studios. O álbum foi aclamado pela crítica e recebeu sua indicação ao Grêmio de Melhor Performance Vocal Feminina de R&B. Icky e Turner ainda estavam fazendo música juntos. Posteriormente, eles se aventuraram na música gospel e lançaram o Evangelho segundo Icky e Tina. Tornou-se um sucesso instantâneo e eles foram nomeados para a melhor performance de soul gospel. Em 1974, Tina Turner desempenhou o papel de DS de Queen no musical Tommy. Sua performance a tornou famosa no Reino Unido. No ano seguinte, ela lançou seu segundo álbum solo, DS de Queen. De 1975 a 1978, ela passou por um período difícil por causa de seu casamento com Icky, que era o colatra e viciado em cocaína. Isso afetou sua associação profissional e Turner parou de se apresentar com ele. Turner tentou renovar sua carreira com suas performances de cabaré em Las Vegas com a ajuda da United Artists Records em 1978. Ela também começou a aparecer em shows como The Hollywood Squares, Donnie and Marie, etc. Em 1978, seu terceiro álbum Rolf foi lançado pela mesma gravadora. Foi seguido por Love Explosion. Infelizmente, os álbuns não conseguiram impressionar seus fãs e ela decidiu não renovar seu contrato com a empresa. Em 1980, com sua recém-formada associação com Roger Davis, Turner foi apresentada no The Hits, em Nova York. Isso deu a ela a oportunidade de se apresentar com Rod Stewart, primeiro no Saturday Night Live e depois em sua turnê pelos Estados Unidos. Em 1983, depois de assinar com a Capitol Records, Tina Turner lançou Let's Stay Together. O single foi um grande sucesso na Europa e na América. Ela assinou um contrato de três álbuns com a gravadora. Em 1984, ela lançou Private Dancer, que é considerado seu álbum de retorno. O álbum vendeu cerca de 20 milhões de cópias em todo o mundo. O single de sucesso do álbum What's Love Got Tudo If It lhe rendeu um Grammy. Após o sucesso de seu álbum, Turner apareceu no filme Mad Max Beyond Thunderdome em 1985. O filme foi um grande sucesso e suas habilidades de atuação foram homenageadas com o Naak Imad Award de Melhor Atriz. Em 1986, ela lançou outro álbum de sucesso, Break Ever e Rully, que vendeu 12 milhões de cópias até hoje. No mesmo ano, ela publicou sua autobiografia II, Tina, e recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Ela fez história ao se apresentar com Paul McCartney diante do maior público pagante no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 1988. O evento ficou gravado no Guinness World Records. No ano seguinte, Foreign Affair foi lançado. Em 1993, Tina Turner assinou os direitos para a produção do filme What's Love Got Tudo If It, baseado em seu relacionamento com Icky. Ela também ajudou a protagonista feminina com seus figurinos e ensinou seus movimentos de dança. Ela trabalhou com a banda e o tio para a composição de uma música no filme de James Bond e GoldenEye em 1995. Após o sucesso disso, Viu 10 Drinks foi lançado, e ganhou ouro e platina nos Estados Unidos e na Europa, respectivamente. Em de 1999 a 2000, ela apareceu no especial VH1 Divas Live 99, e então lançou 247. Ela lançou uma turnê para o álbum, ajudando a obter a certificação de ouro nos Estados Unidos. A turnê arrecadou mais de US 100 milhões de dólares. Turner foi homenageada pelo Kennedy Centeronors em 2005, e vários artistas, incluindo Oprah Winfrey, Melissa Teride, Queen Latifah, Beyoncé e Al Green prestaram homenagem a ela naquela noite. O presidente George W. Bush também a apreciava. Em 2008, ela se apresentou com Beyoncé no Grammy Awards e ganhou um Grammy como artista de destaque por River, The Johnny Letters. No mesmo ano, ela embarcou em sua primeira turnê em 10 anos, Tina, 50TH Anniversary Tour. Em 2018, ela lançou um musical jukebox intitulado Tina, The Tina Turner Musical, retratando sua vida em poucas palavras. Foi lançado em colaboração com o filh da Lloyd e Stage Entertainment. Ele estreou em Londres com Adrienne Warren na liderança. No mesmo ano, ela lançou seu segundo livro de memórias Tina Turner, My Love Story. E aí E aí E aí E aí